No dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. Eles são conhecidos por mimar os netos, jogar baralho e fazer tricô. Mas esses hábitos já não são os únicos em suas rotinas. Eles estão cada vez mais ativos e adeptos às tecnologias. Segundo a doutora Camila Sampaio, especialista em geriatria, a inclusão digital na terceira idade é um fator de proteção contra o isolamento social e doenças como a depressão. O fato dele estar ali interagindo muitas vezes com outra pessoa em um grupo de rede social ou pelo WhatsApp, tudo isso mantém um ganho na cognição, mantém a mente trabalhando, mantém a atividade cerebral. E quanto mais você mantém essas atividades, esse aprendizado, mais você tem proteção para desenvolver, para não desenvolver quadros demenciais. Então, quanto mais você aprender, menos fator de risco para adquirir uma demência você vai ter. Com o incentivo dos netos, a nova-alimense Maria Antônia Frade, de 67 anos, aderiu à internet, às redes sociais e outros recursos do celular. Aprendeu a fazer chamadas de vídeo e gosta da praticidade dos aplicativos para se comunicar. Acho mais fácil, porque às vezes no momento que a gente tem tempo para ligar, a pessoa não está disponível para atender. Você deixa uma mensagem e eles me retornam. É muito importante, sim. De acordo com a especialista, o aprendizado contínuo e a interação online estimulam o cérebro. Mas sozinhos não são suficientes para garantir uma boa qualidade de vida. O uso da rede social, o uso da tecnologia, ela ajuda. É uma coisa a mais, mas não quer dizer que é um fator preponderante. Atividade física é um fator protetor muito mais, às vezes, importante do que usar a tecnologia. Então é importante que a pessoa se mantenha ativa, ela não fique reclusa em casa. Porque quanto menos essa pessoa conviver com outras pessoas, quanto menos ela conversar, trocar ideias, aprender, ela tem mais chance de entrar num quadro depressivo. E a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento de uma demência, como a demência de Alzheimer. Então essa socialização, ela é importante para todo mundo, e principalmente para pessoas idosas. Dona Maria Antônia já executa essas recomendações. Durante a semana, ela participa de várias atividades no Centro de Referência da Pessoa Idosa, em Nova Lima. Faz atividades físicas, integra grupos de oração e de terceira idade, e ainda consegue tempo para cuidar da casa, da família e viajar. Atividades mais tranquilas, como fazer tricô, não são atrativas a ela, não. Não está dando tempo para eu praticar essas coisas mais tranquilas, não. Eu até pensei, tem que aprender, porque na hora que eu não aguentar, eu tenho que sentar e ficar descendo, porque a parada não aguenta.